Olá amigos, biografia de Allan Kardec, Marcel Souto Maior, esse livro biográfico do professor Rivail e Polite Leon Denizar, que depois assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, nós temos à venda na Ler Livros Revistas Papelaria. Esse foi o livro que serviu como base para o filme Allan Kardec, que passou há pouco nos cinemas. E Polite Leon Denizar Rivail, como eu falei, era um professor cético, autor de livros didáticos na França, no século XIX, até ver as mesas girarem no ar, ditarem ao som de pancadas mensagens atribuídas ao além, fraude, hipnose coletiva, autossugestão, energia manipulada, o que estaria por trás daqueles fenômenos na Europa e nos Estados Unidos. Decidido a descobrir, aos 53 anos, Rivail mudou de vida, em nome, para dar voz aos espíritos, tornando-se Allan Kardec, o que o transformou em líder de uma doutrina, o que o convenceu a acreditar que os mortos estavam vivos e se comunicavam através de médiuns, o que o fez enfrentar adversários ferrenhos da igreja e da imprensa, para levar aos leitores sua fé na sobrevivência do espírito. Esse trabalho é um retrato do homem, que virou símbolo de uma doutrina para milhões de seguidores e transformou o Brasil no maior país espírita do mundo. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho